Tu tá vendo aí a merda que o Danilo arrumou pra gente, né? É verdade. A mulher é foda, mano. O último tentou escapar da mulher não deu muito bem, né? Quem que tentou escapar da mulher? Ah, mas o sol sabe, né? Ah, é? O sol sabe. Vamos ver, vamos esperar ele lembrar. Não sei, não sei quem é, Monarca. Fala aí. Pô, mano, morreu um cara aí. Vai cair a ficha, né? Uma hora cai a ficha. Ah, o cara que tentou escapar da mulher. Entendi, tá? Beleza. Caralho. Agora entendeu porque vai ser cancelado daqui a alguns segundos. Não, porque eu não rio, ó. Tô sério. Você não riu porque você não entendeu, né? Mas é isso, né, cara? Tá cansado, cara, de ser cancelado? Entra no teu coração essas paradas, não? Não, 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 cara. Já, cara, primeira vez, velho. Primeira vez que vieram me encher o saco, assim... Que tomou uma certa repercussão. Eu faço stand-up já tem pouco. Comecei a fazer stand-up em 2005. Até então, o que acontecia era, às vezes, depois de show, um ou outro, falar, pô, aquela piada ali e tal. Enfim, pouca coisa, né? E aí, a primeira vez que teve algo que tomou uma repercussão maior, acho que foi 2011. Então, eu já tenho 10 anos, cara. 10 anos. Que aí saiu nota, saiu... Cara, foi o seguinte, eu tava almoçando, a gente tava com Agora é Tarde, na época. Pode crer. Na Band. E aí, uma matéria que foi, pô, aí teve um dia que eu tava lá almoçando com o Murilo. Daqui a pouco, pô, 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 pitou umas mensagens chegando no Twitter, tipo, 40 menções, 50 menções. Falei, caralho. Aí, atualizei mais 50, mais 80, mais 90. Falei, nossa, velho, o que que aconteceu? Aí, daqui a pouco, eu tava em primeiro lugar nas trending topics com a hashtag ForaLeolins. Maneiro. Porra, eu estreei. Porra, eu estreei com o meu nome. Estreei com o ForaLeolins, velho. É, em primeiro lugar, porra. Em primeiro lugar, caralho. No trending topics com o Mundial, velho. Bravo. Mundial, Mundial. Caralho. Mas é que aí é o seguinte, virou piada também. Entendi. Muita gente começou a colocar várias piadas, postar umas besteiras, postar umas zoeiras e o hashtag ForaLeolins. Virou zoeira. Mas foi por causa de uma matéria no Agora é Tarde que a gente fez, numa corrida. Cara, matéria, sem noção mesmo, sem noção. A gente ainda é sem noção. Naquela época era mais ainda, porque tava começando, é, vamos lá, sangue no olho, né? E tal. Temos aqui, mostra pra quem é que a gente veio aqui. É, é, cara. E aí era uma, cara, chamava uma corrida noturna. E aí, reunião de pauta. Bom, enfim, me xingaram pra caralho, mas beleza. Não saiu notícia, saiu não sei o que lá. Foda-se. E muita gente metendo pau. Então já começou aí, 10 anos atrás. Então já tô acostumado, calejado. Mas, é, cara, isso é uma história curiosa, porque durante uns dois anos, assim, se jogar o nome de vocês no Google, pesquisa relacionada, primeira coisa vai vir o Flow, depois, sei lá, podcast, que são as coisas que são relacionadas a você. Sim, exato. Né? Durante um ano, assim, você jogava o meu nome no Google, Léo Lynch, as primeiras pesquisas eram Stand Up, que é o que eu fazia. O De Noite, que era o programa, e a terceira era Derruba a Velha. Caralho! Derruba a Velha. Derruba a Velha. Léo Lynch, derruba a Velha. O que que tu me colocou? Mas eu não sei o que que tu arrumou aqui. Derrubei uma velha, né? Calma aí, tu deu uma banda numa velha? Será que... Cara, o que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? A gente foi gravar uma corrida noturna, uma reunião de pauta. O que que a gente faz? Uma corrida noturna, uma corrida noturna. Vamos pra uma corrida noturna, velho. Porra, vamos fazer o que? Os caras tão correndo, não dá pra falar, não dá pra abordar. Ah, é um bagulho noturno. Porra, vamos dar um susto. Vamos dar um susto. Uma puta ideia. Que nego tá correndo, o coração já tá ali nos 160, toma um susto, dá uma explodida, né? Puta ideia. Não dá nada, né? Tranquilo. Puta ideia. Puta ideia. Depois que a gente se tocou, caralho, que bosta, né, velho? Porra. E aí a gente falou, beleza, vamos fazer a matéria assim. Aí eu levei vários monstros que ficaram lá no Play Center. A gente foi na noite, pegamos vários monstros do Play Center. Pode crer, pode crer da hora. Levamos 15 monstros. Noite do terror do Play Center. É isso, cara. Aí levamos eles pra corrida. Com a van cheia de monstros. Aí a gente foi, paramos na corvinha, escondemos monstros. E aí era isso, velho. Primeiro falamos com os caras lá na entrada, pra preencher a matéria, não uma zoada. Eu falei, qual parte que você acha que vai ser a mais difícil? Ah, não sei. Eu falava, ó, eu acho que a curva 5, eu acho que é mais difícil, que é onde estavam os monstros. Eu sou ele e tal. Aí o neguinho passava correndo e aí eu dava o sinal pro monstro. Ó, vai lá, vai lá, dá um susto. Mas, cara, era pra vir dar um susto só. Os monstros, sem noção, começaram a encostar nas pessoas, velho. Entendi. Porra, teve um que foi, pegou com a mão, passou assim na perna da mulher. Falei, caralho, velho, meu Deus do céu. O cara tá maluco, velho. Aí teve uma hora, velho. Passou uma velha. E aí foi assim, velho. Mas ela era muito velha. Era uma velha, cara. Era veio. Porque quando começou a matéria, eu já falei, ó, não vamos na... Vamos dar um tempo pra gravar. Porque tem uma galera que tá competindo. Vamos só nos derrotados. É maluco lá de trás, né, velho. Galera que tá pelo lado lúdico. Pra não atrapalhar mesmo. É, os caras que não tão competindo. Deixa que só tão aí pra zoeira. Entendi. Porque aí não vamos ficar tão puto, né, velho. Então já ainda tive essa emoção. Pelo menos só, tem uma diversão ali. Tá perdendo uma risada, viu, monstrinho. Exatamente. Aí eu fiquei vendo. Aí veio a senhora e tal. E aí eu vi uma outra pessoa passando de longe. Eu dei o sinal nela. Eu falei, ó, tá vindo uma moça de rosa ali. Tá vindo, ó, tá... Pô, a mulher de rosa e tal. Vai nela. Porque a senhora também tava meio de rosa. Aí o monstro foi na senhora. Maluco, tinha uma câmera pegando de frente, assim, também. A senhora, aquela câmera nossa. Ela achou que era da prova. Aí ela tá vindo assim, velho. Toda, pô, parece aquela senhora apressada, mas que eu passo ainda, é muito lento, sabe? Aí ela viu a câmera, ergueu os braços. E um tempo que ela tá andando, o monstro surge. Aí ela tá correndo e o monstro tá andando. Mas o monstro tá chegando. Porque a véia, né, véia? Aí ela tá correndo, o monstro tá andando. Aí ela ergue os braços pra câmera e... Como se estivesse comemorando. Aí o monstro... Essa ele nem encostou. Ele só falou, não vai ganhar! A velha fez assim, ó. Cara, ela nem viu. Por trás dela, ela falou. Ela só ergueu os braços. Não vai ganhar! Maluco, eu falei, puta velha. Matei a velha do coração. Dei um piripaque do Chaves. Aí decidi, não, tava tudo bem. Tava tudo bem com ela. Saiu o monstro dele, ele seguiu. Mas ela riu ou ficou puta? Ah, ficou puta, puta! Ela nem... Porque quando ela olhou, o monstro não tava mais lá. Eu acho que ela nem entendeu. Ela pode ter achado que era uma sombração, né? Eu sei lá. Até hoje ela tá lá pensando. Que dia, foi muito estranho, mano. E aí, porra, ela seguiu bem. A filha, viu que a filha dela tava atrás. O que houve? Não, ela tropeçou aqui. Caralho! Não, foda, foda. Aí eu falei pra eles, ó. Que merda! Para de passar a mão nos outros e para de dar susto em velho, porra. E era ao vivo isso, não? Não, não, não. Era gravado. Era gravado. E aí foi ao ar e tu foi cancelado? Foi isso? É, exatamente. A gente não tinha noção. A gente exibiu com mais de uma câmera. Em slow motion. Agora veja de outro ângulo. E aí, muita gente xingou e tal. Nessa mesma matéria eu peguei com um copinho d'água, troquei e botei pinga, velho. E puta. Ah, é engraçado, mas é foda. Porque os caras tão correndo, velho. Aí sabe quando você estica? Aí é uma água, é uma água aí. Ah, maluco mete a mão e tomou a pinga. Foda, foda. Minha da sorte. Caralho, a estrolagem do cara, velho. Sem noção, velho. Sem noção, sem noção. Ô, quero ser teu amigo, meu irmão. Na moral. Sem noção. Mas agora a gente tá... A gente foi pegando a manha, né? Esse Red Bull aí tá com gosto de Red Bull? Tá, tá. Esse aqui tá tranquilo. É mesmo? Então eu fiz um bom trabalho.